Bom dia Leste e Nordeste de Minas, sobe o som, eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora Jequichon e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, tem aqui na TV Leste e tem também entretenimento, afinal, isso aqui é o balanço geral, com assinatura da pioneira TV Leste, vem, 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 ó Balanço Geral, com Nicomedes Felício Isso mesmo, açuleu aqui, você aí, parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus, né, por isso eu sempre digo, não me abandone, vem comigo quinta-feira É consagrado mundialmente como dia do TBT, né, dia de lembranças, quais são suas lembranças para serem postadas nessa quinta? Manda pra gente aí, no 99-111-1443, no nosso WhatsApp, lembrança boa, uma O dia que a esposa disse que estava grávida, lembrança boa, Lamonier O dia que ele recebeu, e no dia seguinte Esqueceu que tinha recebido, né? É, e o BG já está no ar com imagens Ao vivaço da nossa super câmera no Pico da Bituruna Mostrando a região do bairro Cardo O Cardo que é uma referência O nome é a Companhia de Açúcar do Rio Doce, né? Açucareira aí, ó Olha o Cardo aí, ó Eita nóis Aí, ó, a rodovia E olha como que já está crescendo o número de propriedades pela de lá O dia desse a rodovia estava bem isolada, ó Aquele lá é BR, ó É, a cidade está crescendo, meu amigo Aqui você deixa Um beijo para a turma do Cardo Cardo, Conjunto C Cion e por aí vai, né? Achou sua casa lá? É o que? Fazenda? Achou a roça? Tem também imagens ao vivo da câmera Que fica instalada no prédio da TV Leste Mostrando os bairros JK 1 e 2 O Nike fica doido nas imagens Querem descobrir a casa dos amigos dele Ali mora um amigo meu Olha para você ver Ah, como é que você vai achar? Aí ele falou Ele viu onde vende para a mão, hein? Vai cobrar comercial de você, hein? É, 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 é Eu falei, oi JK 1 e 2 Viva Governador Valadares A temperatura pode chegar a 32 graus Umidade relativa do ar Varinha de 52 E 88% Vem comigo Porque tem informação no ar E o balaio está cheio, ó